Porque a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Ô Débora, essa sua frase icônica repercutiu muito. Muito, muito. E você já brincou com isso também nas redes sociais e tal. Como é que é pra você? Você continua com esse pensamento? Na verdade, essa foi uma frase que uma garota de programa me disse na preparação do Bruna. Olha! Eu fiquei alguns dias morando numa casa de prostituição na Augusta e uma das meninas falou isso pra mim, contando que ela não era o que ela queria ser na vida. Que aquilo era o melhor que ela tava conseguindo ser. Gente, então é tudo bonito por trás, né? E que ela era muito melhor do que ela imaginava, sabe? Que ela tava dando uma vida muito melhor pra mãe, tava pagando escola particular pros filhos. Que os filhos iam ter uma realidade diferente da dela.